Obrigada, bom dia a todos e a todas. Bom, estamos aqui para falar dessa próxima viagem do presidente a Bruxelas para participar da terceira cúpula CELAC União Europeia. Como vocês recordam, o primeiro ato de política externa do presidente Lula foi o retorno à CELAC, e a CELAC tem uma dimensão importante regional, mas também tem contatos com outras regiões, notadamente a União Europeia, mas também existe um fórum com a China, que celebrará 10 anos no ano que vem e será o próximo encontro extra-regional importante do grupo com países, regiões importantes do mundo. Essa reunião, então, como vocês sabem, é 17 e 18 de julho, agora segunda e terça-feira, essa cúpula. São 60 países, os 33 da América Latina e Caribe, mais os 27 europeus, que não se reuniam há oito anos. A última cúpula havia sido em 2015. Então, é importante essa reunião para dar um novo impulso às relações bilaterais. Num contexto, como sabemos, de tensões geopolíticas, de aumento da pobreza e da fome. Ontem mesmo saiu um relatório da ONU mostrando que quase 800 milhões de pessoas no mundo enfrentaram situações de fome. Então, é um tema que está presente nas discussões e também num contexto de desafios ambientais que a gente tem visto cotidianamente. Então, nesse contexto, é muito importante as duas regiões acharem, trabalharem em prol de uma agenda comum, de entendimentos sobre temas importantes para na agenda internacional. Os temas da própria reunião refletem um pouco esses desafios. Haverá, basicamente, a organização é... Haverá uma plenária no dia 18, que já foi um almoço, agora é uma plenária um pouco maior, cujo tema é a reforma da arquitetura financeira internacional. Tema de profundo interesse para o nosso presidente, inclusive. Depois, haverá quatro mesas temáticas, ainda não muito clara a composição. Uma tratando de mudança do clima e transição justa e sustentável. A segunda, sobre transição digital inclusiva e justa. A terceira, sobre segurança cidadã, coesão social e combate ao crime transnacional. E a quarta, sobre comércio e desenvolvimento sustentável e recuperação pós-pandemia. Então, vocês veem que é um conjunto de temas que têm muito a ver com a agenda que o nosso próprio presidente trabalha internamente, defende externamente. E acho que há um grande interesse, particularmente, nessa sessão oficial dessa plenária, onde ele deve se pronunciar sobre esse tema, que ele já tem abordado, de reforma da arquitetura financeira internacional. Bom, eu acho que, basicamente, além do segmento oficial, que é essa plenária, isso mais ou menos que eu apresentei aqui, a plenária e as quatro mesas temáticas, o presidente abrirá também um business forum, uma mesa de negócios União Europeia-CELAC, que acontecerá na segunda-feira. Também, ele também manterá encontros com as três principais autoridades europeias, presidente do Conselho, da Comissão e do Parlamento. E também terá uma agenda bilateral ainda não definida, porque houve vários pedidos, tanto de países europeus como da região. Evidentemente, o tempo é curto, ele terá alguns encontros, mas ainda não está definido. Também devia dizer que o que a gente tem em notícias é que há um número expressivo de líderes de ambas as regiões confirmados para o evento. Eu não sei agora se eu tenho aqui do meu lado a secretária de Europa, se ela tem alguma coisa a agregar, depois o embaixador Filipe. E tenho também, aqui está a Daniela, ministra, que é quem está levando ali o chão de fábrica da organização do evento. É um evento complexo, pelo número de países, com temas, uma agenda bastante aberta, então, requer bastante organização e agradeço, então, a presença, as palavras iniciais, a disposição para as perguntas, mas passo aqui a palavra para a embaixadora Escorel. Muito obrigada, Gisela. Bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui, eu não tenho muito a complementar, acho que a embaixadora Gisela disse o que era essencial. Agora, de fato, há uma profusão de pedidos de bilateral, de reuniões bilaterais, quer dizer, a margem ou em paralelo à cúpula, interesse em reunir-se com o nosso presidente, também com o nosso ministro das Relações Exteriores, e já algumas confirmações que eu poderia compartilhar com vocês. Um será o encontro que o nosso presidente terá com o rei dos belgas, em caráter bilateral, considerando que a Bélgica é, digamos, anfitriã da cúpula, enfim, da cúpula. Então, ele vai se reunir com o rei e deverá estar presente também nesse encontro o primeiro-ministro da Bélgica. Outros encontros confirmados são com a Áustria, com a Suécia, e ainda confirmar com a Dinamarca isso por uma questão de agenda, para saber se é possível no horário e no dia previsto. Esses são alguns dos eventos e das reuniões bilaterais que serão mantidas pelo nosso presidente nessa ocasião. O programa final ainda não está definido, mas nós estamos muito, digamos, motivados e animados com a participação do nosso presidente, com essa possibilidade desse encontro, desse diálogo, depois de tantos anos, depois de oito anos de hiato, entre a CELAC, como disse a embaixadora Gisela, foi a primeira ação, ou uma das primeiras ações do nosso presidente, foi voltar à CELAC, e a CELAC com a União Europeia. São duas regiões que têm inúmeras afinidades, afinidades em termos de princípios, de valores, de objetivos, de interesses, interesse comercial, é um deles, obviamente, mas também há o interesse de cooperação na área ambiental, na área da transição energética, que é uma das áreas prioritárias tanto para o Brasil quanto para os países europeus. A agenda digital também será discutida, e a área da saúde, enfim, há uma série de temas, a questão do multilateralismo, que também está em jogo, para onde vai a nova ordem mundial e a nova arquitetura. Então, esse é um outro tema que interessa a todos. Então, creio que será um momento muito propício para, digamos, intensificar o diálogo, a cooperação e as inúmeras possibilidades que se abrem nesta nova fase do nosso país, da nossa política externa, mas também da região como um todo. Obrigada. Coisinhas só para... Acabei me esquecendo. Mais um evento que deverá fazer parte do programa é a participação do presidente em uma cúpula de líderes progressistas, a convite do presidente Sánchez, que, como vocês sabem, presídia, acabou de assumir a União Europeia. E, em paralelo, só recordar que a presidência da SELAC está com o San Vincent and the Grenadines, e existe a SELAC que trabalha com uma espécie de troika. Então, tem o país que foi a presidência, a Argentina, o país que é a presidência, San Vincent and the Grenadines, e o país que será a próxima presidência, que, no caso, é Honduras. E ressaltar que é muito importante também essa presidência de um país caribenho, porque não são apenas os países grandes que devem presidir os agrupamentos. Então, nós temos, acho que é a primeira vez que um país do Caribe preside a SELAC. Não sei em relação a Honduras se seria a primeira vez também de um país da América Central. Não sei. Mas, se houver interesse, depois saberei. Mas a SELAC opera muito com esse esquema de troika. Acho que isso, não sei se o Filipe tem alguma coisa a agregar. Obrigado e bom dia. Não só complementando as informações que foram prestadas, mas existe um assunto que, embora não seja o assunto principal da reunião, ele está sempre na ordem do dia e deve ser abordado em Bruxelas, que é a questão das negociações Mercosul-União Europeia. Talvez seja interessante só para dar um panorama de onde nós estamos sobre esse assunto. Como vocês sabem, nós tivemos intensas negociações coordenadas pela Casa Civil nos últimos meses, com a participação de diversos ministérios e órgãos do governo sobre esse assunto. E, como resultado dessas discussões na Casa Civil, nós elaboramos uma sugestão brasileira de resposta aos europeus. Vocês lembram que eles apresentaram uma... que eles chamaram de side letter, na virada de fevereiro para março. E essa sugestão de resposta está pronta, tecnicamente, e a intenção seria enviar esse documento nos próximos dias. Eu não posso entrar em detalhes da proposta em si, porque ela tem que passar antes pelos nossos sócios do Mercosul, como vocês sabem, nós negociamos em conjunto. Agora, eu acho que já dá para... eu posso adiantar que a nossa resposta vai ter o foco muito forte no conceito de desenvolvimento sustentável. Então, nós vamos fazer diversas elaborações sobre isso e passar isso primeiro para os sócios do Mercosul e depois para os europeus, para eles examinarem. Então, assim que terminar a discussão com os países do Mercosul, a gente pode passar o texto para os europeus para discutir os detalhes. Em Bruxelas, certamente, vão ser feitos contatos e haverá algum tipo de discussão sobre os próximos passos desse processo. Então, esse é o ponto que eu queria passar para vocês, sobre onde nós estamos nesse processo e o que pode acontecer nas próximas semanas. Obrigado. Eu gostaria apenas de fazer um passeio sobre a programação, para vocês terem uma noção do que vai acontecer. Então, o presidente e a sua comitiva devem chegar no domingo, à tarde, a Bruxelas. E a programação oficial começa na segunda-feira, dia 17. O primeiro encontro seria com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que esteve aqui no Brasil recentemente, como vocês sabem, e que é anfitriã do evento. Então, esse seria o primeiro encontro. Meia hora depois, pouco tempo depois, haverá uma sessão de abertura de um fórum empresarial União Europeia-América Latina. Em seguida, estão previstas algumas bilaterais com o presidente, que eu tinha comentado. Uma delas poderá ser a homóloga da Dinamarca, que é uma primeira-ministra, e depois um encontro com o rei da Bélgica e com o primeiro-ministro da Bélgica. Mas, nesse mesmo dia, à tarde, o presidente terá um almoço privado e, depois, na parte da tarde, uma reunião com a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metzola. Mais adiante, na parte da tarde, é a sessão de abertura da terceira cúpula, da SELAC União Europeia, que está prevista para o dia 17, às 16 da tarde. Vamos continuar o programa. Ainda não sei de memória. Aqui estão todos os que vão participar. Depois haverá uma foto de família, como só ia acontecer, e uma cerimônia. Há uma cerimônia, é uma proposta, ainda não está confirmada, mas poderá ser o momento em que não está confirmado, mas é a adoção de uma declaração conjunta da Aliança Digital União Europeia, América Latina e Caribe. Em seguida, uma recepção, isso tudo é no dia 17, uma recepção com apresentação musical, nós não vamos poder participar, e jantar de gala, e depois, enfim, se encerra a programação. No dia seguinte, na terça-feira, dia 18, é exatamente o Café da Manhã com Lideranças, que são partidos progressistas europeus, mas também da nossa região, um convite do qual participará o primeiro-ministro, o presidente Santos, da Espanha, mas também o ex-primeiro-ministro da Suécia, Stepan Lofen, que atualmente preside os partidos socialistas europeus. ou a organização dos partidos. Está previsto também, nessa mesma manhã, o encontro com o chanceler federal da República da Áustria. E, depois, mais adiante, serão a sessão plenária com almoço de trabalho, da qual participarão todos os mandatários. E seria, basicamente, o encerramento. depois desta plenária almoço de trabalho, a confirmar... Não, não, creio que já foi confirmado, que eu tenho uma versão aqui que não está atualizada, há um encontro com o primeiro-ministro da Suécia. E, mais adiante, também a confirmar, uma com a primeira-ministra de Barbados, Mia Motley. E, no final disso, uma entrevista coletiva à imprensa. depois também há uma cúpula dos povos que ainda não está confirmada, a participação da nossa delegação. Mas, de uma maneira bem genérica, são essas as atividades a serem cumpridas pelo presidente e a delegação brasileira. Muito obrigada. Bom dia, embaçadores. Eliana Oliveira do Globo. A mídia europeia, ontem, o dia inteiro, eu li dizendo que a América Latina não concorda com todos os termos da declaração que está sendo negociada, tem resistência à inclusão do nome dos elenques, alguma coisa assim. Vocês poderiam esclarecer essa questão, a posição brasileira em relação a isso, principalmente? Muito obrigada. Olha, o projeto de declaração ainda está sendo negociado. Ele era um projeto maior, eu acho que houve uma certa dificuldade de consenso, ele diminuiu e haverá, a Daniela pode talvez complementar com algum detalhe, uma sessão final de negociação em torno de alguns, como recordou a embaixadora, princípios comuns, valores comuns e alguns temas específicos. Mas isso será negociado, será uma declaração mais curta do que inicialmente proposto, houve dificuldade de negociar textos tão longos com um número tão grande de países. Se vocês lembrarem que no Consenso de Brasília nós tínhamos uma página e negociamos ali no dia, é muito difícil. A própria coordenação, são 60 países. Então, essa declaração está ainda em processo de negociação, não sei se, Daniela, se eu refletir direitinho, se tiver algo a acrescentar, mas a reunião é amanhã em Bruxelas para um texto mais curto com mais em torno de valores, ideias e princípios que os 60 países possam estar de acordo. Não será nada, talvez, muito específico. Não será uma... Començão a... Olha, depende. O Brasil já acordou alguma linguagem, eu não sou aqui a secretária de Europa, mas vai depender da linguagem. Nós enfatizamos que a declaração deveria incluir principalmente temas bi-regionais. Quer dizer, é um encontro, não é para discutir necessariamente o mundo inteiro, é um encontro de duas regiões com temas e interesses comuns, importantíssimos, e a nossa posição é que são esses os temas e essas as pessoas que deveriam participar. Temas bi-regionais. Daniela, se tiver algum detalhe... Obrigada, embaixadora. Não, é só para complementar, que as negociações têm sido feitas, obviamente, em diferentes níveis. Intra-europeia, intracelac, e a reunião amanhã será, na verdade, a primeira reunião de negociação entre as duas regiões. Então, você terá que, daqui até terço, desafio. Acho que há vários temas que são comuns, mas, obviamente, como seria natural, com a negociação envolvendo 60 países, você tem diferentes ênfases, diferentes divisões, e esse é o esforço agora de você focar em convergências, que reflitam o interesse de ambas as regiões e que seja uma declaração equilibrada. Enfim, que, obviamente, exemplo concreto, quando estamos falando de clima e meio ambiente, ambas as regiões compartilham os mesmos valores, mas, obviamente, da perspectiva da União Europeia, da perspectiva da CELAC, o tema do desenvolvimento sustentável, as três dimensões do desenvolvimento sustentável têm que estar refletidas ali. Então, é esse tipo de discussão que nós estamos tendo, mas estamos confiantes que estamos abordando essa negociação de maneira construtiva para identificar pontos de convergência e, obviamente, identificar uma agenda comum que seria, enfim, para o futuro da relação bi-regional. Obrigada. Bom dia, Daniel Ritner, da CNN Brasil. Duas perguntas. Uma para as embaixadoras Gisela ou Maria Luíza, quem se atreveu a responder. só se pudessem dar algumas informações adicionais sobre essa cúpula de líderes progressistas? Quem faz parte desse grupo? Se puderem dar alguns exemplos, tanto do lado europeu quanto, eventualmente, do lado latino-americano. E, para o embaixador Filipe, explorar um pouquinho melhor essa questão de União Europeia e Mercosul. A gente tem clareza, acho que todo mundo aqui, que não é... Semana que vem não há uma reunião negociadora, não é uma rodada negociadora, mas esse assunto, inevitavelmente, faz parte de conversas, pelo menos de corredores ali entre os líderes. Então, é só ter clareza que mensagem será transmitida, qual é o timing do processo. Basicamente, quando que o Mercosul, quando que o Brasil enviará uma proposta para o Mercosul ter conhecimento e debater, quando o Mercosul debaterá essa proposta internamente como bloco, e se já tem uma ideia de quando enviaria para a União Europeia, efetivamente, esses três pedacinhos de processo. Por favor. Perdão, Eduardo Davis, da agência Embaixador Filipe, acrescentando só um pontinho à pergunta de Daniel, existe também o problema com o capítulo de compras governamentais, mas, de fato, ontem o presidente Lula reiterou que o Brasil não abre mão, foram as suas palavras, de discutir as compras governamentais. Então, não é só o meio ambiente. Como que está o assunto, acrescentando a pergunta do Daniel, como que está o assunto com as compras governamentais? Obrigado. Muito rapidamente, Daniel, nós não temos muitas informações sobre o encontro, porém, eu posso passar para vocês. Primeiro, o convite partiu do presidente dos socialistas europeus, que é o ex-primeiro-ministro da Suécia, Stefan Löfven. Muito bem. Quem participaria? Além do nosso presidente, os presidentes da Argentina, China, Chile, Colômbia, Portugal, República Dominicana, Alemanha, Dinamarca e Espanha. Esses são os líderes que estão confirmados. Perdão? Portugal, primeiro-ministro. Acho que aqui está escrito errado. Está escrito presidente, mas, com certeza, é o primeiro-ministro. Aqui é um equívoco, exatamente, porque, afinal, a gente sabe. Então, é o Antônio Costa. Então, vai ser um encontro, uma troca de ideias. A gente não sabe exatamente qual é a pauta, mas, certamente, tem muitos assuntos em comum e muitos interesses em comum. Então, isso é o que vai acontecer neste Café da Manhã. Acho que era essa a pergunta que você tinha feito para mim. Então, passamos para o embaixador Filipe. Obrigado pelas perguntas. Vamos começar pela questão do timing, para elaborar um pouquinho. A resposta aos documentos que a gente vai enviar, nós estamos aguardando somente autorização para envio. Então, é uma questão do Brasil para o Mercosul de muito curto prazo. É uma questão... O trabalho técnico, basicamente, que foi feito na Casa Civil está concluído. Aí começa, na sequência, a gente vê quanto tempo demoraria as próximas fases, especialmente a próxima, que é a discussão no Mercosul. A discussão no Mercosul, ela começa imediatamente após recebido o documento. Então, isso é certo. Nós estamos prevendo reuniões, videoconferências, para examinar os detalhes. A nossa expectativa é de que... Mas aí, é claro que a gente não tem um controle total sobre o processo, que depende dos outros também. Mas a nossa expectativa é que, em algumas semanas, poucas, a gente possa passar esse documento para o lado europeu. Obviamente, aí eu insisto nesse ponto. É uma expectativa... Nós temos que ver quanto tempo os sócios do Mercosul demorariam para fazer isso. Isso aí não... Também eles têm que fazer as consultas internas deles e tudo mais, para chegar num ponto em que o documento esteja pronto para enviar. Mas nós estamos bastante confiantes que a gente vai ter um processo muito intenso de discussão já com os europeus a partir de algumas semanas de agora. O horizonte com o qual nós estamos trabalhando é esse. Não é uma coisa muito longa, só que realmente a gente tem que dar tempo para o Mercosul. É o razoável que seja feito. Então, essa é a sequência. Sobre a questão de compras governamentais, que foi perguntado como está o assunto, compras governamentais é um elemento importante do pacote que está sendo enviado para o exame do Mercosul. O próprio presidente da República já fez várias manifestações sobre esse assunto, manifestando a importância de que o tema seja tratado. E assim foi feito na discussão na Casa Civil. Nós examinamos vários ângulos da questão com os diversos ministérios até tentar chegar num ponto para enviar os europeus. É importante a gente notar que, por exemplo, você teve, sem querer entrar demais nos detalhes, que nem posso fazer isso, porque, como o Mercosul não recebeu, mas uma área que é muito importante nesse processo é a área de saúde, que tem sido, inclusive, mencionada pelo presidente. Nós passamos, por exemplo, por uma pandemia forte recentemente, e nós vimos a importância de ter um complexo industrial de saúde internamente que seja efetivo, que funcione. Então, nós temos que fazer a nossa análise da questão levando em conta esse tipo de consideração. Isso é só um exemplo de ponto que é importante. Mas, de maneira geral, o assunto está nas discussões e vai ser enviado nos detalhes para o exame do Mercosul. Obrigado. Obrigado. Bom dia. CD Silva, do Brazilian Report. Eu tenho três dúvidas sobre a questão do Mercosul. Primeira, quando o senhor disse que estão aguardando autorização para mandar a contraproposta para os outros sócios do Mercosul, é da Casa Civil ou da Presidência de quem é essa autorização? Segundo, o senhor disse que, nas próximas semanas, espera ainda a discussão interna entre os sócios do Mercosul para que essa resposta possa, então, ser levada aos europeus. Isso significa, portanto, que o presidente Lula vai chegar a Bruxelas com a proposta ainda não consensuada dentro dos milímetros do Mercosul. Porque, no máximo, eles vão estar analisando essa proposta. Então, como que essa agenda pode avançar na reunião em Bruxelas se, enquanto o presidente Lula estiver lá, os sócios do Mercosul ainda estarão fazendo a discussão interna da contraproposta? E a terceira é a seguinte. Nas bilaterais que a embaixadora Escorial anunciou, não estão previstos encontros com líderes como os de França e Irlanda, que têm sido os principais obstáculos até agora para a questão do acordo União Europeia-Mercosul. Então, como que a agenda pode avançar se o presidente Lula não vai encontrar em Bruxelas, pelo menos não está confirmado ainda, com o Macron ou com lideranças da Irlanda e outros países mais duros na negociação União Europeia-Mercosul? Obrigado. Obrigado. Começando pela última, fazendo uma inversão. O presidente tem conversado, por exemplo, com o Macron por diversas instâncias nas últimas semanas e eles têm abordado esse tema em todas essas ocasiões. Então, não é necessário uma reunião formal por ocasião da culpa de Bruxelas para que eles falem. Certamente, eles vão se encontrar e, eventualmente, podem conversar sobre o assunto na sequência, continuando o que eles têm já feito. Então, isso não é um impedimento. É importante notar que isso é um processo gradativo de aproximação de posições. E todas essas oportunidades são importantes para você avançar um pouco mais nas possibilidades de um desfecho favorável para isso. Então, vai haver reunião com os sócios do Mercosul, vão ter vários contatos em vários formatos possíveis. É assim que funciona. eles podem aproximar as posições independente de um encontro necessariamente formal. E, no caso dos sócios do Mercosul, eles, se a autorização chegar já hoje, amanhã, ou o que quer que seja, já terão tido uma primeira ideia de como é a proposta. já podem discutir alguns elementos lá. Não vamos esperar que seja uma discussão absolutamente detalhada, que nem seria justo a gente esperar isso deles, tendo recebido com pouca antecedência. Agora, já pode ter discussões tanto de conteúdo, de uma forma um pouco mais breve, mas também, e tão importante quanto isso, são as discussões de processo. Como é que nós vamos fazer a partir daqui? A gente se compromete com alguma coisa em termos de prazo? Isso, talvez, nesse momento, seja o mais fundamental para fazer o processo avançar. isso é perfeitamente possível de ter esse tipo de discussão lá na... em Bruxelas mesmo e depois. Você ganha uma autorização de... um sinal político de alto nível. E a primeira pergunta, autorização de quem? É a autorização final do presidente e dos demais. Então, vamos ver. Só uma pequena complementação é lembrar que esta não é uma cúpula Mercosul-União Europeia. Esta é uma cúpula Selac-União Europeia. Então, é muito mais amplo. E que, além da questão comercial do livre comércio e da questão dos investimentos, que certamente serão tratados com o conjunto da América Latina e do Caribe, há outras questões importantes também que nos aproximam e que nos interessam. Como eu comentei com a questão da transição energética, há um grande plano de que o Brasil e que a nossa região realmente têm como um dos principais referências nessa área da transição energética, das energias renováveis, como é o caso do Brasil, que a gente já está como um dos principais países nessa área, da energia renovável, mas também todas as questões do desenvolvimento sustentável, que é uma oportunidade que nós teremos para reforçar o conceito do desenvolvimento sustentável, ou seja, que, sim, a questão ambiental é fundamental para os nossos países e para o mundo, mas nós também precisamos tratar dos outros pilares do desenvolvimento sustentável, que é a questão social e a questão econômica. também a questão da cooperação em ciência, tecnologia e inovação, que é fundamental essa troca que nós temos com os países europeus, e a questão de cooperação na defesa também, que é uma área que nos interessa muito e que também interessa aos europeus. Isso é só para mostrar que é muito mais ampla esta cúpula que apenas a questão comercial, que é essencial, mas não é exclusiva, e que não é só Mercosul. Obviamente, nessas conferências, nessas cúpulas, nos corredores sempre se aproveitam para tratar de todas as outras questões. E, como disse o embaixador Filipe, no caso da França, a nossa interlocução tem sido muito próxima, muito permanente. O presidente acabou de estar na França, então não faltam oportunidades, inclusive de diálogo direto entre os líderes. Obrigada. Bom dia, Alex Rodrigues, Agência Brasil. Embaixadora, me corrija, por favor, a senhora agora mencionou como outro tema a defesa. no primeiro momento, acho que, se não me falha a memória, a senhora mencionou o enfrentamento ao crime transnacional. Desculpe, mas ouvi, eu estava tomando nota. Gostaria de saber se é possível detalhar um pouco mais qual proposta que o Brasil deve levar nesse sentido, qual é o posicionamento brasileiro nessa questão, e só para detalhar que autoridades vão compor a delegação brasileira, se há outros ministros. rapidamente, quando eu menciono a defesa, são interesses que nós temos comerciais em particular com alguns países. Então, por exemplo, só para dar um exemplo, no caso da Suécia, nós temos um grande contrato que vocês conhecem, que é da produção e da compra dos gripings, dos caças gripings. Então, esse é um assunto que sempre estará presente na agenda que nós temos com a Suécia, que é um contrato, é o maior contrato que a Suécia tem com qualquer país do mundo, com o Brasil, para a produção dos caças gripings, e essa parceria em que, na verdade, eles são produzidos no Brasil e que a transferência de tecnologia vai para os dois lados. Ou seja, o Brasil também transfere tecnologia para a Suécia e a Suécia aproveita o que nós desenvolvemos aqui para depois desenvolver outros tipos de aeronaves na Suécia. É uma parceria que funciona muito bem. Para dar um exemplo, então, quando eu me referia à defesa, eu me referia à indústria da defesa e da aeronáutica em particular, que é o caso que teremos. Agora, com relação ao crime transnacional... Com relação ao crime transnacional, eu acho que é um tema de interesse para as duas regiões, em particular, questões como tráfico de drogas, tráfico de pessoas, contrabando em geral. Então, acho que é um tema que compartilhamento de informações e outras formas de cooperação entre as duas regiões são de interesse mútuo. Não se confunde, evidentemente, com defesa. Olha, eu não sei a delegação ainda. Eu acho que vai o nosso ministro. Eu tenho entendido que, evidentemente, irá o embaixador Celso Amorim. Eu entendo que irá o secretário executivo do Mdic, o senhor Márcio Rosa, claro, pela impossibilidade do próprio ministro ir na sua condição de vice-presidente. Mas eu não creio que seja uma delegação muito ampla, porque, como vocês podem imaginar, são 60 países. Então, se eles autorizarem, por exemplo, como é a praxe, um mais dez, já são 600 pessoas. E um mais dez é, digamos, nada. Já não nos inclui. Já não nos inclui a nós, por exemplo. Então, eu não acredito que haja uma delegação ministerial mais substantiva. Eu acho que ficará limitado ao ministro de Relações Exteriores, talvez o secretário executivo do Mdic. Muito obrigado. Bom dia, embaixadoras, bom dia, embaixador. Felipe Frazão, do Estadão. É uma muito pontual, só porque eu vi agora que acabou de ser aprovada no Parlamento Europeu uma moção condenando a suspensão dos direitos políticos na Venezuela da Maria Corina Machado, pré-candidata de oposição, e dizendo que eles desejam que esse tema seja pautado na cúpula. Há confirmação, o Brasil sabe se o presidente Maduro vai e que posição o Brasil vai levar a respeito da discussão desse tema específico da suspensão dos direitos políticos de opositores. Muito obrigado. Não tenho informação da presença ou não do presidente Maduro, mas a nossa posição não muda. A nossa posição é sempre buscar dialogar com a Venezuela, com o governo venezuelano, em favor de que no ano que vem haja eleições livres, transparentes, abertas. A gente continua trabalhando junto a eles, sempre com base no diálogo. Essa é uma posição histórica do Brasil de que isolar não resolve, precisamos engajar. E nós, como você sabe, estamos retomando as nossas relações com a Venezuela em várias áreas e esperamos que todo esse diálogo nos leve a uma, realmente, a uma situação democrática sustentável ali no país, mas sempre pela via do diálogo. Mas não há nenhuma precisão, nenhuma expectativa de tratar ou não o tema, isso acho que foi uma, essa declaração foi uma coincidência, não está na agenda e tampouco sabemos, não está confirmada a presença do presidente Maduro, então, assim, não está na agenda, vamos dizer. Acho que foi uma mera coincidência sair essa... Bom, se houver novas perguntas, eu peço...